Música É isso aí pessoal, bom dia pra vocês Hoje quarta-feira, dia 23 de junho de 2021 pessoal Me encontra aqui na Feira do Porco de Campina Grande, Paraíba pessoal Mais um dia aqui, mostrar pra vocês o movimento da feira Pesquisar aqui a pesquisa do preço, como é que Que tá aqui o preço do porco, né, será que baixou o porco, será que continua o mesmo preço Vamos pesquisar aqui hoje e mostrar aqui pra vocês Como sempre nós temos feito aqui, né, na Feira do Porco E nós temos mais feira aqui, dentro da Feira do Gado de Campina Grande Na Paraíba pessoal Vamos pesquisar aí as pesquisas de preço aí pra vocês, tá bom? Um forte abraço aí a cada um de vocês E vamos seguir em frente aqui, mostrando aqui, tá bom? Lembrando pessoal, o seu Rosanjo do Capim BRS Capim Açú Se encontra aqui na Feira do Gado de Campina Grande Toda quarta-feira o seu Rosanjo se encontra aqui Vendendo as mudas do Capim BRS Capim Açú, pessoal Entre em contato com o seu Rosanjo pelo telefone 981-669-278 Tira as duas dúvidas e faz o teu pedido, tá bom? Então é isso aí, seu Rosanjo do Capim BRS Capim Açú Lembrando que André, pessoal, da DP, coxo pra pecuária Toda quarta-feira André também tá aqui na Feira do Gado de Campina Grande Vendendo os coxos pra pecuária, pessoal Coxo bem bacana, André vende aí Coxo pra colocar água, colocar ração, colocar sal André tem coxo pra suíno, caprino, tá bom? Tem pagado É só entrar em contato com o André pelo telefone que vai aparecer aí na tela, tá bom? André vende pelo Mercado Livre e entrega toda a Paraíba, pessoal André da DP, coxo pra pecuária Pensou em coxo? Pense na DP, coxo pra pecuária, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui a pesquisa de preço E mostrar pra vocês aqui a qualidade Dos animais aqui na Feira do Corpo Aqui de Campina Grande, pessoal Pessoal, tamo aqui com o Sr. Givan É todas as duas do senhor, Sr. Givan? É Todas as duas, né? É Aqui duas porcas bonitas aqui, pessoal Uma porca bonita Sr. Givan, trouxe só as duas hoje? Dois Todas as duas, né? Tá pedindo quanto aí hoje, Sr. Givan? Dois e quatrocentos Dois e quatrocentos Nas duas? Sim Dois e quatrocentos, né? Então, dois e quatrocentos aqui, pessoal É a pedida aqui nas duas Dois mil e quatrocentos aqui, ó Duas porcas Tá pesando uns quase duzentos essa grandona Tá, quase duzentos quilos, né? Quase duzentos quilos aí, pessoal Agora é duas porcas bonitas aí O senhor trouxe de onde, Sr. Givan, elas? Catolé de Boa Vista Catolé de Boa Vista Um abraço pessoal lá de Catolé de Boa Vista Toda quarta-feira tá aqui, né, Sr. Givan? Toda quarta-feira Toda quarta-feira, né? Então, João, obrigado Bom dia pra você aí, tá bom? E boas vendas, viu? Obrigado aí Cedinho aqui, a feira já tá assim, já Tô aqui com mais uns porquinhos também Quanto é o nome, Jack? Como é o nome? Juninho Ah, o Juninho Tô aqui com os porcos do Juninho Juninho, os menorzinhos tá pedindo quanto? Trezentos menor, né? Trezentos são aqui os menores aqui, ó Esse maiorzinho, tá com a grandona? Quatrocento a grande, né? Quatrocento aqui E a chefe, beleza? Quatrocento aqui e a grande aqui, ó Trezentos menor e quatrocento a maior Juninho, obrigado, hein? Valeu mesmo, hein? Então é isso aí, pessoal Barrãozão aqui Trouxe só ele, olha a outra câmera do senhor Essa menina é menina É só o barrão, né? Só o barrãozão aí Não é o seu nome, Jack? Tô com o Benício Seu Tônio, tá quanto o barrãozão aí? Pra vender por setecento Setecento, né? É É, pra reprodutor ainda, né? É É novo ele, né? É bem novinho Setecento, né? Setecento Setecento reais Esse barrãozão aqui, ó Só trouxe ele, seu Benício Como é que é? O senhor só trouxe ele hoje Não, trouxe, mas já vendeu Já vendeu já, né? Já vendeu, né? Setecento reais aí, né? Setecento reais aqui, ó Ainda dá pra reprodutor E ele é grandão, né? Ele cresce mais ainda, será? Cresce Cresce ainda mais, né? É novo, né? É É novo Benício, obrigado, viu? Trouxe nada, meu filho Valeu, boa feira aí Obrigado Boas vendas pro senhor, viu? Valeu, meu Obrigado Meu seu nome? Júlio Pessoal, tamo aqui com o seu Júlio aqui Seu Júlio, trouxe R4, é? R6, mas tem R2 em outro chiqueira Ah, R2 em outro chiqueira Aqui só tem R4, né? Seu Júlio, tá quanto o preço aqui? Rapaz, os cabaços optaram R$1.000,00 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 Pagado nele R$7.000,00 Ah, já pra comprar, né? R$7.000,00 E aí o prejuízo tá pra mais de R$100,00 E aí, R$1.000,00 É Contaram R$6.000,00 E a Portona? A Portona foi R$500,00 R$500,00, né? R$500,00 O pessoal tá pedindo quanto hoje no pelo? Você sabe dizer? Aqui eles tão querendo pagar R$8,00 R$8,00 no pelo? É Vai dar uma baixada aqui, né? Na feira dá uma baixada, né? Mas no açougue? No açougue eles tão cortando a R$18,00 É, R$18,00 É, por aí mesmo Ô, Júlio, obrigado, vim Valeu Boa feira aí pro senhor aí, vim Obrigado Mais um curralzinho aqui, pessoal, de porco Os menores aqui, ele tá pedindo a R$200,00, pessoal R$200,00, R$250,00 Os menores em torno de R$200,00, R$250,00 aqui Esse curralzinho aqui, né? Bom dia, tudo bem, né? É de vocês aí, é? Não, não é meu É seu chefe aí? É do senhor, é não, né? Deixa eu passar Esse curral aqui tá lotado, hein? Por que que já tá querendo já fazer uma reprodução aqui, já? Como é que tem esse curral aqui, pessoal? Lotado aqui O que aqui tá cheio Olha como é que tá aqui de porco, ó Vamos aqui com mais um Meu nome do senhor? Gilson Seu Gilson, hein? Seu Gilson, esses maiozinhos tá quanto? É não, né? Só os menores, né? Filmar eles aqui, os menorzinhos Tá quanto esses menorzinhos que o senhor tá pedindo? Eu pedindo é R$400,00 R$400,00 um pelo outro? R$400,00, agora tão bom, viu? Primeiro aí, R$400,00 um pelo outro menorzinho aí, pessoal Então Gilson, o seu troço da onde esses fogos? Ele é na região de Gado Bravo Gado Bravo, né? Região de Gado Bravo Esses grandinhas aqui é de outra pessoa já, né? Sim, sim Perfeitamente Senhor Gilson, tem algum contato ou só venda aqui na feira mesmo? Só venda aqui na feira mesmo? Só na feira, né? Senhor Gilson, obrigado, viu? Boa feira aí Bom negócio pro senhor, viu? Tamo aqui agora, pessoal No qual do Chitão Chitão, beleza? Bom todo, meu filho Bom dia Tem quanto aqui, bom dia? Chitão, tem cinco aí, Chitão? Tem cinco e pouquinho Cinco e pouquinho, né? Hoje a média de peso aí hoje tá quanto? O peso dele? Na faixa de 13 pontos Sim, o peso? O peso É quarenta e cinco quilos e cinquenta Quarenta e cinquenta, né? É Quarenta e cinquenta aí um pelo outro Aí o preço no pelo hoje tá treze, Chitão? Tá treze pontos Treze pontos hoje no pelo, né? É Hoje com algum desses tá quanto? Se o cara comprar só ou um só? Um só dá pra vender a quinhenta e cinquenta Quinhenta e cinquenta, né? Quinhenta e cinquenta aí, ó Tu tá trouxe novo hoje ou não? Não, só pequeno Só trouxe grande hoje mesmo, não é? Mas sempre tu tava uns poucos mais Agora quarta-feira tu tava com uns poucos bons Vendesse? Foi, vendi tudo Vendesse tudo, não é, mãe? Tô vendo teus poucos, tava primeiro demais, né? É Tava primeiro Quer deixar o telefone uma vez, Tô? Oito, sete Oito, sete Quarenta e seis Trinta e quarenta e nove Se o pessoal quiser comprar porco novo Porco grande é contigo aí, né? É, a rentagem aí Então tá aí, pessoal O telefone do Chitão vai aparecer aí Chitão vendo porco Tô vendo pra reproduzir Reproduzir Fazer matriz também, né, Tô? É E raça, né? É Então tá aí, pessoal Então obrigado, Nisse Valeu, meu filho Valeu mesmo, um abraço, né? Hoje o senhor trouxe esses aí, né? Foi Esses maiorzinhos, então, quantos? Tô vendendo oitocentos e cinquenta Os maiores, né? É Oitocentos e cinquenta esses maiores Aqueles menorzinhos lá Tô vendendo novecentos e dois Novecentos e dois menor lá, né? Novecentos e dois menor Tia, obrigado, vô Daqui a pouco eu vou lá em Rondel, lá, vô Valeu, meu Quem não comprou ela? Pra vender Pra vender, né? Quanto é ela? Mil duzentos Mil duzentos, né? Valeu Mil duzentos a porcona aí, ó E essa é a feira aqui, pessoal De porco aqui, de canfina grande Aqui, ó Olha o curral aqui, ó Olha que curral bom aqui, ó O porco aqui tá primeira também, hein? Tá primeiro esses porco aqui, ó E esse é o movimento aqui, pessoal Da feira do porco aqui de Campina Grande Deixa como que tá aqui, ó E vamos pesquisar mais aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui mais Qualidade aqui dos porcos aqui, ó Vamos mostrar o camarada aí de novo Você tá bonita toda, não tá não? Tem quanto aqui? Tem doze Doze, né? É Doze aqui, pessoal Agora são porco primeiro aqui, de luxo aqui, ó Doze porco bom, né? Mexe os bichos aí, tá? Apesar um aqui, uns quarenta quilos Tem mais Tem mais? Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tá quanto aí hoje? Eu pedi uns setecentos e cinquenta Setecentos e cinquenta cada um pelo outro, né? É pedindo, né? Sete cento e cinquenta Pedindo pra gente se ajeitar É o jeito, né? É Obrigado, mano Tem telefone ou só aqui na feira? Tem telefone também Pode falar aí, hein? Nove, meia, sete, três, vinte e quatro, quatro, dois Fala como? Tiago Valeu, Tiago, obrigado, mano Um abraço, meu amigo Então tá aí, pessoal O povo primeiro aí, ó Pessoal, toma aqui com o seu selito Selito, né? É Seu selito é as duas ou as três? As três As três, né? Trouxe de onde, seu selito? Surubim Surubim, né? Olha aqui três porcas, pessoal Selito, dá mais duzento ou dá duzento uma porca dessa? De duzentos quilos, né? De duzentos quilos De cento e oitenta a duzentos quilos Aqui, pessoal Agora é duas porcas aqui, ó Ô, três porcas, na verdade, né? Ah, um é macho, né? Macho Seu selito, o preço hoje aí O preço aqui, todo o preço que eu enjeitei foi quatro mil Quatro mil? Um, dois três nos três? Um, dois três Enjeitou, né? Enjeitou quatro mil nos três Mas uma porcona dessas Se o cara quiser comprar só uma, tá quanto? Mil e setecento Mil e setecento, né? Setecento, oitocento, né? Então tá aí, pessoal Mil e setecento Mil e setecento a mil e oitocento, né? Então tá aí, pessoal As porcas muito boas As porcas grandes aí, ó Você anda onde mesmo? Surubim Ah, de Surubim Lá de Surubim, Pernambuco, né? Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu Boa feira aí E bom negócio aí pro senhor, viu? Dela aqui, agora são três porcas grandes, pessoal Três porcos bons Trouxe só esses três, só? Trouxe os três, né? Três machos? É, duas porcas Ah, duas porcas É dois porcos Dois porcinhas e uma porrinha, né? Tá pedindo quanto, chefe, aí? Mil e seiscento Mil e seiscento, né? Nos três, né? Mil e seiscento é os três aqui, pessoal Mil e seiscento O senhor trouxe da onde esses porcos? Do Caturité Ah, lá do Caturité, né? Um abraço aí pro pessoal lá do Caturité Amigo, obrigado, viu? Valeu, amigo Boa feira aí pro senhor Bom negócio aí O preço aqui hoje Uns estão pedindo três no pelo Uns estão pedindo oito Vai depender, pessoal Da qualidade do porco, tá? Tem porco que A qualidadezinha é melhor Eles pedem um preço mais alto Quando o porco é um pouquinho mais De uma qualidade mais inferior Eles pedem Outro preço, tá bom? Mas tá aí, ó Neném ali do canal Nossas Coisas Tá fazendo a filmagem ali Neném do canal Nossas Coisas ali, ó Fazendo ali o trabalho também Uns coitinhos aqui branquinhos Esse é a trezento, senhor, né? A trezento é esse penazinho? Duzentos e cinquenta, né? Duzentos e cinquenta Aí tem aqui, pessoal Os porcos grandes Ah, essas porcos grandes Varia de oitocentos, novecentos, né? Oitocentos, novecentos Santão, obrigada O senhor é de onde, Santão, hein? De Mubzeiro Ah, o senhor é de Mubzeiro, né? Abraço aí, pessoal de Mubzeiro Obrigado, Santão, hein? Valeu Eu só tomo aqui com O senhor Rodrigo aqui Que trouxe uns porcos novos Senhor Rodrigo, o senhor trouxe de onde esse porco? Fagundes Ah, de Fagundes, né? É Fagundes, ó Tem quanto aí, Santão, Rodrigo? Quinze Quinze Macho e fêmea? Autor é metade macho Metade macho Metade macho, metade fêmea, né? O preço hoje do senhor aí tá quanto? Duzentos e cinquenta reais Duzentos e cinquenta reais Duzentos e cinquenta reais pelo outro, né? É Duzentos e cinquenta reais pelo outro aí, ó Só que na feira o senhor tem algum contato? Tem, tem Tem o telefone Pode falar o telefone aí Oito meia sete cinco Oito meia sete cinco Zero oito sete nove Zero oito sete nove, né? CDD oito três 83 São Rodrigo, obrigado, viu? Valeu, meu amigo Valeu, mesmo Um abraço Olha o tamanho dessa porca aqui, pessoal Essa tá primeira também, ó Porcona grande aqui, ó Que é o movimento aqui Da feira do corpo pela manhãzinha, pessoal Da manhãzinha Vendeu ainda não? Vendeu não Mas daqui a pouco você vai vender Ela só tá primeira, ó Olha que porca boa aqui, pessoal Se o preço que o senhor passou ali Falou quanto? Mil e duzentos Mil e duzentos, né? Mil e duzentos aí Agora é duzentos quilos de carne também, né? Oi? Será? Cento e vinte, né? Aí cento e vinte quilos de carne aí, pessoal Mil e duzentos reais Trouxe ela da onde? Caturité Caturité Vá de Caturité Tchau, obrigado, hum? E tem um suco bom, pessoal Não sei se esse é do Marconi Deixa eu ver aqui É teu aqui, Marconi? É teu? É meu Bom dia, tudo bem? Bom dia Tá primeiro aí hoje, hein, Marconi? Primeiro Tá devagar, Marconi? Tá devagar Então pedimos quanto no pelo hoje, Marconi? No pelo a doze reais Doze reais no pelo hoje, né? Mas só quero pagar dez E é, Marconi? Pô, só quero pagar dez hoje Mas no mercado não baixou, não Não baixou, não Não baixou, não Tá o mesmo preço Aliás-feira Ô, Marconi, tem quanto aqui? Quatorze Quatorze, né? Macho e fêmeo, né, Marconi? Macho e fêmeo Teu telefone é aquele mesmo, Marconi? É, 81-7903-2644 Então tá aí, pessoal O telefone do Marconi aí Só vem um pouco primeiro aí de luxo aí, ó Nas vezes subiram, mas cadê? Mas cadê, né? Cadê o comércio? Tem que melhorar, né, Marconi? É Melhorar Tem que ir Só quero aqui a dez Na grande que ele vem de quatro E a ração tá cara, né, Marconi? A ração tá cara demais Tá cara, mas não tem comércio Saída de carne tá devagar demais Marconi, obrigado, isso? Valeu mesmo Marconi tem mais aqui, pessoal Falou em porco aqui É que o Marconi aqui, ó Lá de Aurobol O telefone do Marconi vai aparecer aí na tela Esse porco de Marconi é porco de primeira mesmo Primeira de luxo aqui, ó Primeira de luxo aqui É os porcos do Marconi A 13 reais ele tá Ou a 12 reais ele tá vendendo aqui hoje, pessoal 12 reais no pelo E esse é o movimento aqui da feira do porco Campina Grande, pessoal Vamos dar uma passadinha ali no porco novo Vamos ver se tem porco novo hoje Pessoal, estamos aqui com o Ronnelli Ronnelli, bom dia Bom dia, meu amigo Belezinha, Ronnelli? Tudo bom, meu amigão? Aí qualidade tem aí, né? Tem, tem qualidade aqui, ó Qualidade tem aqui, ó Coisa boa aqui Fêmea, boa Com machinho black, inteiro Blackzinho, né? É, o blackzinho aqui Como é esse blackzinho aí, Ronnelli? Interinho, peladinho Blackzinho bonito esse aí, hein? É o da capa É, esse é o da capa, isso? Coisa boa É a primeira de luxo, hein? Ô, Nelli, tá quanto preço hoje aí? Olha, aqui tem umas matrizinhas que eu faço até 150 Esse machinho aqui eu faço 500 500 Aí tem uns bichinhos de engorda, mas fraquinhos assim, ó Dá pra mim fazer 140, 150 140, 150, né? Vai depender na qualidade Vai depender, né? E for tudo, tem um preço também Tem mais lá nos coxinhos, lá nos curralzinhos? Lá tem uns porco bons A gente vai lá também, entendeu? Mas já deixa teu telefone aí, já, né? É, 9185-6905 Quero mandar um abraço pra todos que é inscrito no canal Dizer que o canal Parabenizar vocês Dizer que o canal Ajuda as vendas Tem dado ajuda assim, Nelli? Tem dado bastante Tem muita gente que é ignorante Às vezes não quer mostrar Pra dizer, não Porque lá os criadores Vai ver quanto eu compro Vai ver quanto é que eu tô vendendo O mundo dá pra todos É verdade O sol clareia nós todos, né? Agora só tem que ter uns que querem Ganhar demais A gente tem que vender no valor certo, né? É verdade Todo mundo tem que ganhar, né? Que der certo pra todo mundo Tem que ganhar quem vende e quem compra, não é verdade? E através do canal A gente vem sempre vendendo A gente vem sempre também A gente também não só visa as vendas Eu viso também as amizades Que a gente através do canal A gente tem criado muita amizade Isso é muito importante, né? Sempre eu tô andando por ele Porque senão eu conheço o Nell Eu pensava, não Eu fui lá em Pocinho Eu falei com o rapaz de Pocinho Ele falou, não Eu conheço o Nell Já comprei pouco dele Então amizade é o que vale, né? Isso, amizade é tudo E aí, graças a Deus Por onde eu passo Eu zelo muito meu nome Porque a gente Reve no comércio Eu não penso viver só hoje Hoje é hoje e amanhã É verdade Viver e trabalhar certinho Que é pra dar certo pra todo mundo, não é isso? Rondel, obrigado, Rondel Valeu, valeu mesmo Então tá aí, pessoal O telefone do Rondel Vai aparecer aí E vamos lá pro outro lá, né? Vamos embora Vamos lá pro outro curral lá Chefe, soltou só esses três só? Hoje só Soltou esses três, né? Os da onde? Isso é do Barracão Barracão Ah, Barracão Tá pindo em conta aí, oi? A 150 150 pelo outro aí, né? 150 aí, pessoal Pelo outro aí, ó Começa o nome? Duvaqueiro Duvaqueiro só sempre traz, né? É, sim Você sempre tá trazendo por aqui, né? Foi lá do Barracão, foi? Foi lá do Barracão Obrigado, Rondel Olha o mesmo De modo igual mesmo Tá pedindo conta aí Pedro, um pelo outro 170 170 É aqui, pessoal Um pelo outro aqui, ó 170 Um pelo outro Trouxe da onde, né, Pedro? Solidário Solidário, né? Ah, pessoal Olha que solidário Olha o Pedro Obrigado, Rondel Isso aqui é a parte dos porcos novos, pessoal Tem umas porcos novos aqui, ó Tá quanto aqui hoje, chefe? O preço tá quanto hoje? 170 170 170 um pelo outro 170 aqui um pelo outro Estou vendo por telefone ou só na feira? Só na feira Só na feira, né? Com 171 pelo outro aqui Só aqui na feira, ó Obrigado, viu? Valeu mesmo, chefe Fandaleça isso aí, né? É isso aqui, meu amigo Então, primeira de luxo, viu? Esse primeiro é o grauzão Muito bom Conta toda Esse aqui são os castradinhos aí pra engorda Ah, já são castradinhos, né? Isso aqui é pra quem quer comprar uns porcos bons pra engorda e graúdo O cara já compra castradinho já, né? É, compra castradinho já com garantia O Nelo, um porquinho já tá pesando com os quilos, né? É, falam Eles dão mais de 20 quilos Já dão mais de 20 quilos um porco deles já? Olha, pessoal Olha o porco Um porco bom todo aí, ó Tá quanto, Rondel, esses aí? Quanto é 270 270, né? Isso 270 Pessoal, o telefone do Rondel vai aparecer aí na tela Ele já pegou lá, né, Rondel? Isso, isso Vou botar aqui também, tá bom? Beleza Você vai fazer negócio com o Rondel É só entrar em contato aí E lembrando que se quiser matriz ou reprodutor Sim, matriz e reprodutor você sempre tem também, né, Rondel? Isso, Pietran Pietran Lajoite Só falar com quem também, né? Rondel, obrigado mais uma vez Valeu, meu amigo Valeu mesmo Um abraço aí É isso aí, pessoal Chegando aqui na Feira da Galinha agora, de Campina Grande Primeiro, olha ali, os porcos Hoje, olha aí Vou fazer aqui um vídeo só, pessoal Porco e galinha Aves e suína aqui, pessoal Vamos pesquisar aqui o preço da galinha aqui Quanto é que tá hoje, tá bom? Não é inscrito, se inscreva no canal Curta aí e compartilha o nosso vídeo aí, pessoal Vamos se inscrever aí no canal Ativar o sininho das notificações aí, tá bom? Começar por aqui, por essas galinhazinhas aqui, pessoal Bom dia, tudo bem? Tá quanto aí a galinha? Cinquenta Cinquenta aí, uma pela outra? É Cinquenta aí, uma pela outra É aquelas de lá, né? É Que é as maiorzinhas, né? Cinquenta aqui, uma pela outra aqui, pessoal As maiorzinhas aqui, ó E essas menorzinhas, tá quanto? Quinze Quinze reais, né? Quinze reais é a menorzinha aqui Trouxe pra onde essa galinha? Quinze E o guiné de vocês? É não, né? Então o guiné ali, não é não Valeu, obrigado, viu? Valeu Valeu, meu amigo Mais uns galas aqui, pessoal Tá quanto é esse galão, chefe? Trinta Trinta reais o galão, né? Trinta reais tá o galão aqui, pessoal Galão grande aqui, ó Aí tem uma galinhazinha aqui também? Tem aqui, né? Tá quanto essa galinha? Vinte e cinco Vinte e cinco Tem mais aqui Tem três aí, hein, chefe? Três Três, né? Tá quanto? Sessenta Sessenta galinhas, né? Vem aqui Sessenta reais aqui É as galinhas aqui, pessoal Trouxe da onde? Foi da peru Dozentos e cinquenta Dozentos e cinquenta Um, né? É Um, dois e cinquenta Um aí, pessoal E as galinhas Tá quanto? As galinhas Trinta e cinco Trinta, né? A que esse peruzinho novo Tá quanto, hein? Quarenta Quarenta, né? Tá aí, pessoal Obrigado, viu? Valeu mesmo, chefe Tá aqui, pessoal Pira da galinha aqui De Campina Grande aqui, ó Esse é o movimento aqui, ó Olha o Gans Tá cantando aqui, ó Ele parou de cantar Quando eu fui filmar Ele parou de cantar Se intimidou Oxê Cadê o Ramin da galinha? Só toma aqui Com o bateu Eita, Batista Galão, é esse, rapaz? Isso aí gigante Isso aí gigante? É Três fêmeos machos Três fêmeos machos Aqui, ó Ô, Batista Esse tão bonito, esse? Isso é puro É puro mesmo, né? É, deixa o meu número aí Pra contar Deixa o teu número aí Noventa e três vinte Oitenta e dois e dois Noventa e três vinte Oitenta e dois e dois Oitenta e dois e vinte e dois Aqui só pro telefone, né, Badeja? Aqui só pro telefone, ó Um gigante aqui É só pro telefone aqui Três fêmeos machos Três fêmeos machos Olha, Batista, obrigado, vô Valeu Ramin, esse é teu? É teu, Ramin, esse? Olha os galões bonitos aqui, ó Fala, Ramin Tem galinha, tem paturinha Esses galões é teu, Ramin? Isso aqui é o capão Tá quanto esse capão? Oxê, tá capado? É, é capão Ai, pessoal, capão, ó É até capado, é capão Tá quanto esse capão, Badeja? Capão é cem reais Cem reais o capão Pessoal, pra quem não conhece capão É porque é o galo capado, tá? Quando ele chama capão assim É o galo capado Cem reais aí, ó Tem galinha Tá quanto o Guiné, Badeja? É, trinta reais Trinta reais o Guiné, né? E as galinhas, Badeja? As galinhas é vinte e cinco Vinte e cinco, né? Então tá aí, pessoal Agora o capão, pessoal, tão bonito Ô, Badeja, tão pesado esse capão, então Batista não, é Ramin Eita, tá pesado, Ramin É, tá pesado Rapaz, é muito gostoso o capão Olha, Ramin, obrigado Olha, Ramin, igual um abração Tamo junto Valeu, meu amigo Tá aí, pessoal Feira da galinha aqui Bastante galinha aqui Bastante galinha aqui na feira da galinha hoje Bora, meu chefe Pessoal, tamo aqui com o Erasmo aqui O Erasmo vende portão Tu vende usado? É, os portões novos Tem os novos e tem os usados, né? Novos e usados, né? O cliente é quem manda É quem manda, né? Aí tem meu contato aí, né? Pode falar teu contato aí Meu contato é 8810273755 Só falar contigo Quiser encomendar um portão usado Ou novo também, né? É 88273755 Pronto, então tá aí, pessoal Pra entrar em contato com o Erasmo aí, ó Ele vende portão usado E vende também novo, ó Toda quarta-feira tá aqui, né, Ramin? Toda quarta-feira tá aqui na feira Vendo as bugigangazinhas também, né? Ali tem um somzinho ali pra vender, né? É, exatamente Então tá aí, ele fica aqui na feira da galinha, pessoal Mesmo no início aqui da feira da galinha Perto do couro aqui, né, galera? Era obrigado, viu? Valeu Seu bigode hoje trouxe um bocado de pata, hein, seu bigode? É, tem um bom aí Tá quanto esses patões, seu bigode? As patas hoje é R$15,00 R$15,00, né? R$15,00, ainda não R$15,00, aí, pessoal O bigode hoje trouxe muito É só fêmeo que tem macho, bigode? Os machos é... Trinta Trinta os machos e quinze as fêmeas Quinze as fêmeas aí, ó Esses bodinhas são seus, seu bigode? Quanto é mesmo? Tá quanto, seu bigode, esse bodinho? É, R$300,00 R$300,00 aí, um pelo outro aí, né, seu bigode? É R$300,00 aí, ó O peru é seu nome, né, seu bigode? O peru também é seu, né? O peru também é do seu bigode aqui, pessoal R$150,00 o casal R$150,00 o casal, né? R$150,00 é o casal aqui, ó De peru aqui, que é seu bigode Seu bigode, obrigado, viu Valeu Valeu, um abraço do seu aí, viu E bom sal, João, pra todos Pra todos nós, né? E desse bem, nosso Valeu mesmo Olha o cara da peru Esse peruzão tá quanto, esse preto? É Olha o cara da peruzão bonito aqui, pessoal Esse preto tá quanto, amigão? R$130,00 R$130,00, né? R$130,00, agora é um peruzão, né? É bom É um peruzão Ah, já me deu as galinhas, né? Obrigado, R$130,00 Valeu Temos aqui também ganso aqui, pessoal Temos ganso aqui também, ó O rapaz do ganso aqui Pra gente perguntar o preço Temos mais peru aqui também Temos mais peru aqui, ó E aqui, estamos aqui, pessoal Na galinha do Seu Del Tá quanto a matriz hoje? R$130,00, né? R$130,00 E essas? R$25,00 R$25,00, né? R$25,00 A peruzão não R$25,00 A pé seca é aquela ali? R$25,00 Tá quanto a pezinha seco? R$1,00 R$7,00 R$3,00 é R$20,00 R$1,00 é R$7,00 e R$3,00 é R$20,00, né? E o galeta tá quanto? R$30,00 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 o galeta aqui Cadê o Seu Del, hein? Tá por aí, né? O Indiganto ainda não chegou Uma em breve vai chegar, né? Sim Tá aqui Obrigado, homem Isso é o movimento aqui da Fira da Galinha aqui, pessoal Galinha! Isso é o movimento aqui da Fira da Galinha É Eu assisto teu filho O Indiganto ainda não foi O Indiganto ainda não foi